Foi preciso uma operação para entrar na casa. Calma, calma. Protetores de animais, a polícia e equipes de controle de zoonoses de Goiânia fizeram resgate. Dentro da casa estavam três pitbulls, dois gatos e até um peixe. De acordo com vizinhos, eles foram abandonados há três meses e sobreviviam em meio a muita sujeira e água parada. A gente já recebia pedido para retirada desses cães há muito tempo, mas como se tratava de uma propriedade particular, a gente no começo não quis se envolver muito, até por questão de falta de recurso. Mas vimos que chegou uma situação extrema, que realmente ninguém tinha tomado providência, então nós pedimos para que a polícia fizesse a ocorrência e nos ajudasse a tirar eles de lá. A Bruna e os vizinhos perceberam que os animais estavam abandonados pelo choro. Tinha muito tempo que a gente escutava os latidos dele, os gritos dele, era um grito diferente de uns cachorros que realmente estavam passando fome. Ele estava gritando muito alto, aí o vizinho aqui do lado ainda ouviu. E eu fiquei achando estranho, ele perguntou, né? Falou assim, não, você tem uma escada aí? Porque eu acho que os cachorros estão abandonados. Aí eu subi, a gente viu, o meu namorado até me ajudou, e a gente viu que eles realmente estavam na situação deplorável, abandonados e há muito tempo que não vinha ninguém aí. De acordo com os moradores da rua, a casa estava sempre trancada e não se via nenhum movimento de gente entrando aqui no imóvel. O grande mistério é como os pitbulls, os gatos e também o peixe sobreviveram esse tempo todo só com a comida que era jogada por cima do muro. Agora, a polícia tenta encontrar quem era o responsável por esses animais. Os bichos começaram a ficar mais fortes depois que os vizinhos se revezaram jogando comida para eles. Não tinha nenhuma condição de sobrevivência ali, né? Não tinha água, não tinha comida. E graças à vizinhança aqui, que cada um ajudava um pouquinho, né? Jogava uma comida, uma ração, um pão. Então, foi assim que ajudou a manter eles saudáveis daquele jeito lá. O peixe resgatado estava num aquário junto de outros mortos. Ele já está sendo cuidado. Os gatinhos deram mais trabalho no resgate. Calma, filho! Mas agora estão bem. Os cães, um casal e um filhote, já estão no recanto dos pitbulls. Eles passaram por uma avaliação e pelo menos um está com infecção. A ONG, que cuida de mais de 60 pitbulls, precisa de ajuda para se manter. É uma despesa alta. E principalmente esses primeiros cuidados, que obrigatoriamente nós temos que fazer exames, fazer qualquer correção da saúde que venha a ter, mais ração, mais remédio, mais mão de obra. Então, isso tudo tem um custo significativo para o orçamento, que já mantém, por muito sacrifício, outros mais de 60. Só depois que o processo for concluído, eles serão encaminhados para a adoção.